Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um FS Mods. Hoje eu vou mostrar esse mod pra vocês, uma prova da Lindner. Em resumindo é isso. Vamos abrir aqui no modo construção, ferramentas e aqui você tem esse Lindner por mil. Lindner, Lindtrak, Super Cup, Super Copa da Lindner. Olha só, a primeira coisa que eu penso é, nós precisamos fazer uma pista dessa pra moto, pra algum jeep, né? Não sei, seria bem legal, né? Mas off-road, né? Cheio de rampa e tal, uns desafios. Olha só como que funciona, você chega aqui, já vai aparecer. Do you want to participate? Você quer participar da Lindner, Lindtrak Super Cup? Sim ou não? Se você apertar não, você não vai participar. Aí você volta aqui, aperta sim. Ó, apareceu um trator ali. Você pulou pra dentro dele, tá aparecendo aqui na minha frente, ó. Get ready, né? Se prepare. Cinco, quatro, três, dois, um. E vai. Tem um conômetro ali e... Quando você passar em cima de um cone, vai contando ali aquela bolinha, tá vendo? Tem uma bolinha ali. Outra coisa, você não consegue mudar a câmera, tá? Você consegue jogar luz, buzinar, mas você não consegue mudar a câmera, é a câmera interna. Primeira coisa, você tem que vir aqui, passar por essa pontezinha, tá? Tomando cuidado pra não bater. Você vem aqui, engata, faz esse engate. Engatou. Vem aqui, engata esse. Engatou. Vem aqui na frente. Você abaixa esse aqui. Deixa eu ver, agora eu não lembro se eu tenho... Aí, é só abaixar ele aqui. Agora, você volta aqui, de ré. E desengata o de trás. Deixa eu ver se foi. Ó. Eu não sou bom não, tá? Só tô demonstrando. Aqui ainda tá aparecendo que é pra desengatar. Deixa eu ver. Acho que eu vou ter que desengatar esse aqui de volta aqui. Deixa eu ver. Eu sou péssimo nisso aqui. Acho que eu fiz... Acho que eu desengatei fora da posição, ó. Claramente, bem torto. Mas eu só vou mostrar pra vocês como que é a prova, tá? Olha lá, se você observar, ó. Ficou bem fora da posição e bem torto. Essa rampa aqui é a mais difícil. Ela inclina tanto pra frente quanto pra trás, ó. Ela tá inclinada pra trás. Ó. Inclinou pra frente. Você tem que alinhar ela até esse giralflex acender. Então, ela tem que ficar retinha. Isso é muito difícil. Tá? Ó. E o tempo tá contando. Esse giralflex tem que rodopiar. Eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Aí, aí. Quase. Mais um pouquinho. Aí, foi. Foi muito. Foi pouco. É mais ou menos por aqui, ó. E é difícil um teclado. Se eu tiver... O volante, por algum motivo, tá desconectado. Viu que eu tô sozinho. É. Essa é difícil, hein. Deixa eu ver. Essa aqui é a mais difícil. Que você tem que alinhar. Deixa eu passar ela aqui pra vocês verem. Olha lá. Você tem que alinhar ela perfeitamente. Pra que o giralflex gire, né? E ligue. E, por fim, você chega aqui no final. E é assim. Eu vou sair daqui só pra gente ver. É... Eu não consegui pular lá pro lado de dentro. Deixa eu ver se eu consigo pular. Pular aqui. E pular lá. Eu não consigo pular lá. Aqui tem uma barreira. Olha só. Tá? Eu não tô com o meu mode de voar aqui. Tô. Só digitar também, né? Vamos ver como é que é lá dentro. Sem o trator. Seria muito legal se a gente conseguisse... Colocar qualquer outro trator lá. OGS... Player... Flight Mode. Aí, agora eu consigo passar aqui por aqui. E voar lá. Estamos aqui dentro. Então, o que que acontece? Você começa aqui. Passa por essa... Por essa pontinha inclinada. Toma cuidado pra não pegar nenhum cone. Engata aqui. Engata aqui. Vem. Abaixa. Ergue. Desengata aqui na posição correta. Desengata aqui novamente. Vem. E essa ponte aqui que é o tchan. Olha só. É uma gangorra, né? É literalmente uma gangorra. E ela vai ligar o geral flex assim que você conseguir ficar... Niveladinho. Ficou nivelado. Aí você avança aqui. Para terminar. Seria muito legal. Um outro veículo aqui. Eu acho que seria muito maneiro. Um outro... Qualquer outro trator. Mas é só esse trator que tá disponível. Apenas o trator padrão. Então, foi esse mode que saiu na segunda-feira, né? Saiu ontem. Esse vídeo tá indo no ar na terça. Certinho. É isso. Qualquer dúvida, comenta aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Uma boa ideia que a gente fazia uma desse tipo mais off-road, né? Vamos ver. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço. Valeu. Falou. E fui.